Música 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 Diferente Eu vou chamar 3 competidores juntos Certo? É a Nicole Gummy, Daniel E a Milena Miharo Vida de Natsu, Grey E Shimabuku Desculpa, de Ezra Scarlett De todos o Firetale Daniel, Nicole E Milena Palmas pessoal Música 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 Valeu pessoal, sou livre, bem pertinho Planejado, planejado E Daniel, como é que foi? Ah, de boa, não sei Foi tranquilo? Foi tranquilo Então beleza pessoal, gostaria de agradecer os três aqui Todos do Firetale, Nicole, Daniel e a Milena Palmas pra eles, por favor Eu adorei, sério Ok Tá bom Pessoal, uma curiosidade legal desses três participantes aqui É que os três estavam tocando aqui um pouco antes Eles são participantes do grupo Kendaiko Que estavam aqui tocando Então ali ó, temos o pessoal aqui do Kendaiko Levanta aí pessoal, dá um um aí Grupo muito bom Muito bonita, apresentação linda Tenho o prazer de fazer parte do grupo também Então sou suspeito pra falar Mas 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 Vocês viram como a apresentação deles é Muito boa Certo? Bom Agora pra Dar continuidade aqui Nosso concurso adulto Eu queria chamar o nosso próximo participante O José Silva Vindo de Batman que ri Por favor Não Visite A CIDADE NO BRASIL 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 Muito... Muito complexo Muito complexo Muito complexo Cara, parabéns Muito legal Gostaria de falar alguma coisa pro pessoal Antes de você terminar Transformar os todos encaminhantes Pessoal Muito obrigado Desforte Obrigado Charles, parabéns Caxi Por favor, palmas Obrigado Charles, parabéns Muito bom, Eric Bem melhor Agora você pode falar comigo Posso inspirar a bandeira Cara, bem legal Como é que foi o processo aí Da fantasia Eu, na verdade, tudo comprado Não importava, importei tudo na China Aí eu montei cada peça Compreendentemente Aí demorou Uma hora de três meses pra chegar Aí depois que eu recebi Foi só esse tipo Se eu montar, acabou Perfeito, e aí a atuação Aprendeu juntos aqui Beleza, obrigado Eric Pessoal, esse foi o Eric Lima de Kakashi Palmas, por favor Ok, dando continuidade A nossa próxima Compatibola Certo? Ela é a Stephanie Stratman Ela tá de Mikasa De Ataque ao Titan Por favor Por favor E aí a gente A parte de mim A gente Que é isso? Stephanie, tudo bem? Como é que foi Todo o processo aqui da fantasia Porque foi bem elaborado aqui Carregando várias coisas A parte da roupa é mais fácil Porque a gente compra tudo pronto O problema é fazer as caixas Aí foi meu pai que fez Ele é marceneiro, então Ajudou um pouco, né? E elas ficaram pesadas? Tem dois quilos cada caixa Cada uma, né? Tem um pouquinho É de maneira É sofrência também Não é só bonita Muito bom Sérgio, obrigado, viu? Palmas pra ela, pessoal Por favor Ok Bom, dando continuidade aqui A nossa próxima participante É a Cristiane Ponceando Vindo de Aléria Windrunner de World of Warcraft Por favor Muitos acreditam que a magia Não tem a ordem em que eu dá-las Mas o meu arco Não comporta Um tiro Um inimigo morto É assim que eu preservo O nosso reino Eu sou Aléria Correventos Se ficar no meu caminho Vai virar um alvo fácil E eu nunca erro um tiro Alô, pessoal Alô, pessoal Muito bem, Cristiane Por favor, não quis Para o pessoal poder tirar as fotos Antes, certo? Que é importante Ok? Bom Cristina Parece que deu bastante trabalho Certo? Bastante E a lente Para usar aqui nos olhos Como é que foi? Ah, a lente é tranquila Assim, eu enxergo um pouquinho embaçado Mas a lente acho que O que dá mais trabalho mesmo É conseguir manter essa sobrancelha Colada na minha cama A sobrancelha aqui, então, de tudo É o que dá o maior trabalho É o maior trabalho a ela Tá bom Pessoal, por favor, mais uma vez Uma salva de palmas Para Cristiane Ponceando Muito obrigado Bom, dando continuidade aqui A nossa próxima competidora É a Andressa Guimarães De Pandora Do Velocicamas De Senseia Por favor Palmas Eu disse Minha alma sempre acompanha a alma Do meu imperador antes Eu devia ter nascido Como a irmã mais velha dos jovens Que incorporaria a santa alma Para proteger o corpo destinado ao meu senhor Essa é a razão da minha existência Mas não houve um obstáculo inesperado Nesta encarnação Um plano tão vil E traiçoeiro Só podia vir de uma deusa Nascida da cabeça de Zeus O Deus Supremo Segundo as lendas Ele dominou todas as outras Dividades Durante a era mitológica Mesmo sendo uma deusa Você nasceu do ventre de uma humana E como se não bastasse Ainda ousou Nascer como irmã do imperador Hades Jogou o orgulho fora E se rebaixou a mortalidade Só para vigiar de perto O jovem Que serviria de recipiente Para a alma do meu senhor Muito próprio De uma ladra vulgar Palmas pessoal Bom, tudo bem Andresa Como é que foi o processo de criação aqui da Pandora? É bem complicado na verdade Porque eu tive que adaptar de novo o vestido E tal Porque faz um certo tempinho Que eu tenho esse cosplay Ah, então você teve que Durante um tempinho Tudo bem E Bom pessoal Você, como todo mundo Ficou triste quando cancelaram The Lost Campus? Sim É uma coisa que a gente não engole até hoje, certo? É A gente ainda tem um pico de esperança De voltar ao The Lost Campus Mas Tá aí, né? Até agora, esperando Tá bom Mas o personagem não morre, tá? Pessoal, por favor, de novo Mais uma vez E salva de palmas para Andressa Guimarães De Pandora E The Lost Campus Foi anunciado hoje? Terceira temporada de The Lost Campus? Vai saber como é que termina o bagulho? Então, pra quem não tá sabendo Foi anunciada a terceira temporada de The Lost Campus O Cavaleiro é o Zodíaco É o quê? É isso mesmo Mas foi Não 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 Se for mentira Se for mentira É ele Bom, pessoal Dando continuidade aqui Então Para os nossos Para Para o próximo competidor Ele é um Caio Lobo Ele veio de Lord Raiden Por favor, palmas, pessoal Vamos lá Aplausos 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 Amém. 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 Bom, pessoal, calmas, por favor. Certo. Caiu, certo? Caiu? Caiu. Ok, caramba. Você também. E as leites, ok? Ou tá enxergando embaçado também? Além de estar de boa, o que que... Quer falar um pouco sobre o processo do seu cosplay? Bom, o cosplay foi feito inteiramente por mim, desde a parte de costura até a montagem e adaptação. E aquilo que é mais difícil de carregar, por incrível que pareça, são as botas. Elas pesam cada uma cinco quilos. Então é bem pesada. Cinco quilos? É a parte mais difícil de fazer. Cinco quilos, então... Pô, cara, parabéns. Ficou muito legal. Pessoal, mais uma vez, salva de palmas. Ok. Bom, a nossa próxima competidora é a Adriana Akatuka. Ela veio de Shoe Lido e Street Fighters. Ela veio de Shoe Lido e Street Fighters. Aplausos Foi bem legal. Bom, Adriana, tudo bem? Tudo bem. Como é que... Você é a mesma coisa. O que que foi mais difícil? Toda a fantasia ou a coreografia? Eu acho que é a coreografia. A coreografia foi mais difícil. Queria falar um pouco do processo do seu cosplay, por favor? É... O meu cosplay, eu pedi pra costurar. O cosmeque eu costurar. Só que a parte dos acessórios foi a mesma que eu fiz. Então, todos os acessórios foi você e a costura foi a roupa. Isso. Ok. Pessoal, mais uma vez, salva de palmas pra Adriana Akatuka. Deixa eu ver isso que a gente faz. Obrigada. Aplausos Bom, a nossa próxima competidora se chama Beatriz Rocha. E ela veio de Dei Ayanami, de Neo Genesis Evangelion. Por favor. Aplausos 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 Aquele que se odeia, não pode amar, não consegue confiar em outra pessoa. Aplausos 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 Obrigada. Aplausos Bom, Beatriz, tudo bem? Tudo bom. Como é que foi o processo do seu pós-pleges? Olha, eu diria que foi um processo bem... Mais ou menos, poderia assim dizer. Não foi fácil e também não foi difícil Eu tive a ajuda da minha mãe pra fazer a lonça de longuinhos Que foi feita com cabo de vassoura, garrafa pet, rolo de papel higiênico e fita crepe E o plug suíte foi feito lá na China, né? Foi comprado no AliExpress, mas eu fiz algumas partes em 3D Como aqui e nos braços E a peruca também é importada do AliExpress E os acessórios de cabelo foi o que eu fiz com biscuit É isso aí, hein? Obrigado, Beatriz Pessoal, uma salva de palmas de novo Bom, nosso próximo competidor é o Saulo Silva E ele veio de Rio, do Resident Evil 4 Uma salva de palmas, pessoal Boa noite! 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 É isso aí. Sal, 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 sal. Leon. Por favor, pessoal, eu fiquei aqui no meio para vocês sairem na foto. Ok, então, sal, beleza, cara? Beleza. Como é que foi o processo aí, o seu prospecto? Então, a roupa eu comprei na Liberdade, pedi para a moça fazer, eu mostrei a imagem do personagem. E ela fez, demorou uns três meses para fazer. Já a cotoveleira, a joelheira de Airsoft, comprei numa loja de Airsoft mesmo. A peruca também foi em São Paulo. Aí eu fui no cabeleireiro de confecção lá, estilizou. E montei a roupa aos poucos. Então, foi tudo no outro nosso pouquinhos, viu? E os ajudantes? Foi no AliExpress também? Cadê? Subiu? Bom, obrigado, pessoal. Palmas para o Sal, de Leon. Vem de tudo agora, né? Presidente. Bom, é... Agora, o nosso próximo competidor é o Jonathan Silva. Ele vem de Aang. Avatar. A lenda de Aang. Por favor, palmas. Aplausos 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 Pronto, beleza? Tudo bom? Você também tá usando o dente, tá me enxergando? Bem pouquinho. Bem pouquinho? Ela dá pra palhar da forma, né? Ok, quer falar um pouco sobre o processo do seu cosplay? Então, foi bem tranquilo de fazer, porque a tia da minha estereira, então ela mesmo fez com ele, eu mandei a imagem pra ela, coisa de uma semana, agora pra ver que já. Rapidinho, hein, cara? Nem teve que recorrer. A China? Só a lente. Só a lente. Ah, a lente veio da China, gente. A lente veio de lá. Tá ótimo. Então, pessoal, palmas para o Jonathan Silva, que bom, de Andy. Ok, dando continuidade agora, a Samanta, nossa próxima competidora. Eu confesso que o cosplay dela, assim, o personagem do cosplay dela tirou meu sono por muitas noites. Muitas noites. É. E ela veio de do filme Exorcista. Deixa eu ir embora. Olá, amiga. Sou amigo da sua mãe e quero ajudar você. Não sou a rega. E ela veio de lá. E ela veio de lá. A Ruth. Encorro. Se você por cima seu fracas. Boa noite. 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 Boa noite.